Então rapaziada, começando mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje, vou tá levando a minha roda ali, mano, pra dar uma desempenada, né, ó, tá ligado? A roda da moto, né, ó, mano, infelizmente caindo um buraco, tá ligado? Bota aí empenadinho ali, aí vou deixar a DDL atrás e a pé de galinha na frente. Eu vou deixar uma viagem que sem moto, só esquenta a cabeça, não sei, esquenta. Eu esquenta a cabeça que eu vou na coisa? Azar! A moto já tá sem a roda da frente que tem que desempenar, tá ligado? Ah, agora eu vou pegar a de trás dele, olha aí. Pegar essa roda de trás, já é, velho? Ah, mas tá com carinho, viu? Então demorou, então. Deixa eu ver aí. Cara, que bom momento, hein, base, nossa. Já havia almoçado ali, tem aquilinha, né? Já lancei a aslona de freio, essa aqui é da boa, viu? Isso aqui não tem mais não, só. Já lancei a barrinha da GTS, Origineus, olha lá, ó, pintadinha, tá ligado? Vou tá tacando a moto agora. Vou lancheadinho no meu cubo aqui, né? Cara, agora ele vai ficar daqui mais, porque ele tava um desculpa assando, sabe? Olha o sujeirado que tava. Tava sujão, mano. Olha aí. Tô aqui a prender, não vai nem colocar a coluna aqui que eu não sei não. Tô mexendo em bicicleta. Já foi. Eu acho que eu prendi. Eu acho, eu tenho certeza. Ah, não é possível, né? Isso. Não, viado, eu acho que eu não aprendi. Tá metido aqui. Ah, isso, gaios. Alcantei, aí, Carlos, vi. É. Alcantei. Tava certo, eu vi. Alcantei, vi, na ela, viado. É, mano. Tá certo, isso aí, ó. Tá encaixando, eu tô falando. Tava certo, hein, ó. É isso. Aí, ó. Encaixou certinho? Encaixou, top. Encaixou certinho? Agora você pega o espelho e coloca do lado de lá. Encaixando certinho, vê se vai encaixar certinho sem pegar. Isso, gaios. Encaixou certinho? Roda, roda o espelho pra ver se tá rodando. Vai que certo, né, Fica? Boa. Agora é na balança. Não come, né? Joga a roda pra frente agora. Isso. Calma, coloca a corrente. Passa a corrente. Pode rodar que ela tá de neutro. Isso. Agora se encaixa o negócio aí primeiro, da relação. Aqui, né? Isso. Do lado de cá, né? Primeiro, né? Calma, padre. Não tem que tirar o caminho. Isso. Volta a roda pra trás. Puxa pra trás. Então, rapaziada, já coloquei a roda no lugar já. Agora a roda tá desempenadinha. Pra tá dando continuidade no vlog aí. Vou tá colando o lote ali. E treinar uns cabrinhos, né? Pera aí, nego. Boa não. Pode ficar com Deus, Júlio? Aproveitei e troquei a lona de freio. Agora eu tô assim, meu Deus. Eu só encosto, o freio já tá já voltando igual doido. Tava treinando os automáticos, tá ligado? Mas tirei a capa de chuva aqui e não dá pra treinar muito. Porque eu sou frango ainda. Então vem acompanhar ali. Demorou? Vamos ver. E dá pra sair lá no lote, né? Ô, rapaziada. Já foi nascer descido pro lote aí. Ricardo foi ali buscar a blusa de freio. Carro do mano ali. Ele conseguiu estragar o carro do mano. Olha lá. Agora você terminou de rasgar o resto, viado. Não, Ricardo. Agora ele arranhou o carro, viado. Olha isso aqui, mano. Não, você quer dar um menino aqui pra uma capacidade pra ele te atender? Vamos atento. Esse capacete aqui, se você for pra lona mesmo, se você for pra lona... Já era. Tá certo, hein? Boa noite, meu chefe. Boa noite, meu chefe. Bom trabalho, com Deus. Boa noite, meu chefe. Só pra constar que nada custa. Aí, rapaziada. Já cheguei no lote. Agora eu vou estar tirando a placa da moto, né, mano? Porque a situação da placa aqui já tá crítica. Nossa, tá tudo quebrando já, mano. Vou ter que mandar fazer outra. Então vou estar tirando a placa aí. Vai tirar pra mim, né? Vou. Vai estar arrastando esse trecho. Esquenta a cabeça. Não, sim. É, meu. Hoje eu vi, você sabe pra quê, né? Ó, Zezão, já parou, não? Deu nada, né? Habilitado, né? O que eu falo, Zezão? Essa habilidade, nossa, você é doido demais, mano. Já pega tudo na cara, deixa, ó. Bate no lado, meu chefe. Deixa, ó. Ó, ó. Não, Zezão, é igual a carreta ou o barulho do pneu, viado? Não, Zezão? É, Zezão, deu uma trincadinha aqui, tá ligado? Tá arrastando, tem negócio. Não, Ricardo? Só acerta, viado. É só pra acertar devagarzinho. Não, mas você vai que você vai tentar, não. Então vai, então. Já basta ter estragado o carro do cara, mesmo, outro, mano. Tá bom, rasta tudo. Deu bom, deu bom, tá bom. Não, viado, tá amanhã, não? Tô um pouco. Tá amanhã, não tem medo. Você quer entrar a cabeça ou não te reis? Você quer ter aonde? Ah, o banco, né, Vavá? É, o escultor, né? Não, não, é pra mim arrastar. Você escultou, né? É pra mim arrastar até o banco. Você escultou, né? Não, 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 não. Não é eu, é eu? Não é eu, não. Vixe. Ah, viado. Não, não, não. Não, Ricardo, não. O desgrava, eu vou arrastar o que? Eu vou arrastar o que? Ah, viado, ele tá agulando. Ah, foi errada. Ele vai arrastar lá embaixo? Ah, mano. Ah, mano. Ah, eu vou... Ô, mãe, tipo assim, eu mesmo gosto de arrastar, tá ligado? Todo cabrinho inteiro, tá ligado como é que é, mano? Não sei que tem que arrastar o trem, mano. Vá, ô, Pernambucano, chifrudo. Caramba. Você tirou a fita de novo? Traz essa bosta aí. Você tirou a fita de novo, Ricardo? Ah, mano. Nós tiramos a fita do trem de novo. Ó, Pernambucano, chifrudo. Olha. Traz, Ricardo. Olha lá. Trouxe até mato na moto, mano. Já vou a moeda nesse cofre aí. Olha, ô, Pernambucano, chifrudo. Cuidado. Nossa, chifrudo. Pega a mordeira, pega a mordeira, viado. Pega a mordeira, Ricardo. Pega a mordeira e rasta, viado. Sem freio na frente. Tá, vai, vai. Ó, mandou aí ele com sua moto soltada. Segura esse capacete aqui. Então, segura. Rasta a mordeira, rasta a mordeira. Vai, 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 vai. Pega, pega, pega. Rasta. Pega aí, Ricardo. Vai, vai. Corre, corre. Corre. Pega a mordeira, rasta tudo. Regaça com tudo. Vai, vai, vai. Rasta. Vamos ver. Vai, regaça com tudo essa porra. Caramba. Rasta, Ricardo. O Pernambuco vai ficar doido, viado. Deixa eu ver. Nossa, viado. Eu tô gravando, eu desganho. Come esse trem. Eu rastei, eu rastei. Eu. Corre, cacete. Corre, cacete, na cata preta. Ó, ó, ó. Pode tirar a mão. Vai, Ricardo. Come tudo. Ai, que gostoso. Vai, regaça com tudo. Nossa, viado. Agora regaçou mesmo. Nossa, o Zé, o Pernambuco tá com sua morte. Eu nem sonho que você tá fazendo esse coelho, viado. Nossa. Receba. É, uma lua de cadir. Toma. Nossa, viado. Ele vai ficar louco, Zé. Não é a luz feita. Ele tava novinha, viado. Nossa. Isso é mal, hein, Ricardo. Nossa, porque essa moto arrasta ela toda, mano. Rapazão, ué. Nossa, que bacana. Olha essa placa que dói. Ó, viado. Não, não abre muito, não. Só um trisquinho. Vem cá, vem cá. Só um trisquinho, por favor. Aqui, pera. É, escuta. Aqui, ó. Pera, pera, pera. Eu não quero saber de mim. Não, não. Você já ganhou de mim. Receba. Isso é um trisquinho pra mim. Eu sou brincando bagulho. Eu, eu vou dar uma na mobília agora. Eu. Ai, minha. A boca. Foda-se. Eu não quero saber, não. Nada, meu. Então, rapaziada. Passando aqui pra dar finalizando o vídeo com vocês aí. E o que acontece? Acabou que eu não gravei o final do vídeo, mano. Lá no... No lote. Porque acabou que eu comecei a gravar a segunda parte do vídeo aí. E se vocês quiserem que eu traga, mano, a segunda parte pra vocês aí, mano. Já deixem nos comentários. E deixem muito like aí. Que o pai arrastou fé até o banco, su. Até o banco. Não tem base, não, su. Deu até um desacerto lá, né, mano? Mas no vídeo vai estar saindo pra vocês na segunda parte. Demorou? Então, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Tamo junto. Valeu, nós. E fui. Tchau, tchau.